É isso aí galera, mais um vídeo do Camaro, pessoal, fechando a semana do Camaro Dá uma olhadinha, mostra aí pra eles, mais ou menos, como é que já tá o Camaro, pessoal Pra cá, Zé, vem pra cá, pra cá, pra cá Tá aí, mostrou muito, vem cá Mas pra gente chegar nesse resultado aí, vocês vão ter que assistir o vídeo aí E não vai chegar aqui ainda não, tá pessoal Vocês vão ver as encrencas, tanto que vocês viram aí na capinha do vídeo aí O que não pode ser feito quando vocês forem trabalhar, pessoal Presta atenção nesse vídeo, olha direitinho Se vale a pena você fazer o que foi feito pelo outro funilheiro, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo, se curtir o que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram Isso galera, e não esquece, hein? Mão na lata E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E assim ficou pronto. Pessoal, tô com uma dificuldade lá de acertar o lado do paralelo aqui, tá? Com a porta. Ou ele fica pra fora, aí se eu tento bater pra dentro, ele estica essa chapa. Aí, aqui eu encoli, pessoal, porque aqui tava gordo mesmo, tá? Mas, aqui, ó, aí faz aquele, sabe, gordinho, inchado aqui, ó. Se você continuar batendo aqui, a lata daqui mantém a daqui em corte. E aí ele acaba fazendo aquele, aquela barriguinha no final. Aí, pessoal, tipo que eu tive que investigar porque não tava dando certo, tá? Aí eu descobri pra gente ficar, ó, essa peça é mais fácil, isso aqui é uma maneira. Ó, essa peça aqui, ela foi removida pra recuperar o paralelo aqui. Só que daqui, pessoal, vocês já percebem que ela não foi soldada direito, tá? Ela foi soldada assim, ó. Então, o paralelo fica mais pra fora aqui, ó. Tá vendo, ó, que aqui ela cai e ele manteve aqui. E é justamente na parte onde fica pra fora aqui, ó. Tá ficando um tanto assim, ó, pra fora. Vou ter que remover essa peça, tá? Ela foi removida até aqui, tá certo? Vou ter que remover ela, acertar ela na lateral, depois vim acertar o paralelo e aí dá o pó, tá? Essa é a dificuldade que a gente encontra quando a gente mexe num carro que já foi mexido. E ainda mais o quanto foi mexido esse carro. Foi muito, é, é, removida muita peça, tirada muita peça. E vocês lembram que ele foi, né, é, essas peças foram soldadas pra dar certo num carro que tava um centímetro e meio menor. Então, acaba mudando muito aí, tá? Porque, se o carro tá menor, pessoal, a frente vai ficar assim. E pra quem trabalha na área, sabe que quando a frente tá assim, essa parte aqui, ó. Ela fica mais fechada do que essa outra parte aqui. Tá? Então, o carro, a porta faz isso daqui, ó, pessoal, ó. Ó. Aí ela faz isso, a ponta dela aqui, ó. Fica mais fechada aqui. Foi aonde os caras foram limando aqui pra dar certo, tá? Tive que soldar fora a fora. Eles foram limando, 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 até chegar o puro e deram um pontinho só em... O máximo em cima já era. Então, agora, eu vou ter que remover essa peça. Pessoal, entendeu a dificuldade de um serviço desse? Tá quase pronta a frente. Mas não tá pronta, porque eu vou ter que desmanchar agora e refazer esse paralama. Então, eu vou ter que desmanchar agora e refazer esse paralama. Eu vou ter que desmanchar agora e refazer esse paralama. Eu vou ter que desmanchar agora. 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 desmanchar agora. Eu vou ter que desmanchar agora. desmanchar agora. Eu vou ter que desmanchar agora. Eu vou ter que desmanchar agora. 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 desmanchar. Tá vendo? Passou, agora tem que subir. Galera, isso aqui é uma coisa que eu acho que o profissional removeu essa peça da mesma forma que eu removi. Pessoal, dá uma olhada, como tá, mostra aqui direitinho, essa é pra eles, como tá essa peça. Galera, removeu, tá aqui, faz a peça. Deixa eu desligar o vento aqui. Faz a peça, faz o corte, tira a peça direitinho. Aqui foi posta uma chapa, aquelas remendinhas aqui, tá pessoal? Uma chapa em cima do podre aqui, ó, e soldado, tá? Ó, dá uma olhada no estado que tá essa peça. Custava passar uma escovinha de aço e uma tinta por dentro, pessoal. Quando a gente for fazer um carro assim, tá galera? É, tirou a peça, arruma o que tá estragado, arruma o que tá podre. Lixa, passa uma escova de aço aqui, pessoal, e joga uma tinta pelo menos, tá? Que é pro carro durar mais 30 anos. É, não deixa passar esse tipo de coisa não. Você não tá enganando o cliente, você tá enganando você. Porque o cliente depois vai ver um serviço desse, ele descobre que foi feito um serviço desse. O seu nome vai embora, tá? Aí ele vai falar, ó, o cara fez isso e isso no meu carro e tirou a peça nem pra passar uma tinta por dentro. Do jeito que tava podre, ele colocou. Não é legal, tá pessoal? Então, quem tá mexendo com restauração, tá? Restauração, eu falo, eu bato na tecla restauração, reforma. Mas mesmo uma reforma, não custava nada dar uma passadinha de lixa, de escovinha de aço aqui e jogar numa tinta, tá? Passar da tinta com pincel mesmo, pessoal. Até melhor, porque aí fica mais grosso, fica mais resistente aqui. Eu gosto muito de passar no pincel porque você empregna mesmo a chapa. A tinta, ela já fica uma coisa mais superficial, muito certinha. Igual com o pincelzão mesmo, o trem escorre. Escorreu, tá grosso, melhor ainda. Se não é uma parte que vai ser pintada, que vai aparecer, se é uma parte escondida. Se escorrer, aí você tá fazendo um tranco bom mesmo. Ficar grosso se escorrer, entendeu? Porque o cliente nunca mais vai ter problema com aquela peça, que ela não vai poder ser por dentro. Pessoal, um serviço que pronto, tá? Dá uma olhada. Isso é um serviço pronto de restauração. Pessoal, lembrando que isso foi feito restauração. Não é um serviço de restauração isso, tá? Mas, não tô falando mal de profissional, mas... Vai lá, passa uma tintinha, passa uma escova, dá uma olhada. Mostra aqui pra eles, mano. Quanto tempo do lado de cá? Quanto tempo vocês acham que isso ia durar desse jeito? Essa peça foi removida, lembrando mais uma vez, ela foi removida desse mesmo jeito, ó. Pra soldar aqui, tá? Foi tudo removido. Eu tenho até que dar uma conferida aqui, porque tá meio esquisito esse negócio aqui. Nesse daqui, ó. Vou ter que desmontar aqui e colar o soldar no calcel. Entenderam o recado, pessoal? Tirou, viu o podre, viu o ferrugem? Limpa, passa uma tinta no pincel grosso e depois você monta, depois de tudo prontinho. Que aí você vai dormir tranquilo de noite, tá? Não vai pensar que você enganou o cara que pegou o dinheiro dele do troço. E você tá enganando a si mesmo, tá? Porque uma hora o cliente descobre o que que você fez e vai falar mal do seu serviço, tá? A não ser que o cliente fale, não, mexe com isso, não. Mas mesmo assim, se o cliente falar isso pra você, não mexe. É melhor falar, não, então não vamos pegar não, que não vai ficar bem feito. E meu nome é que vai ficar na rede, tá? Então, agora é... É claro, pessoal, não dá pra ir desmontando tudo. Você não pode vir... Eu, eu tenho quase certeza que essa peça aqui por dentro... Não, apesar que aqui, ó. Ó, mesmo sendo... Mesmo que depois foi soldado por maçaria, ela começou a enferrujar, tá? Um desoxidante tivesse passado, escorrido aqui, já teria protegido. Depois passa um preto fosco também, deixa escorrer por dentro. Mas essa peça aqui, ó, como é original, não acredito que deva tá dessa forma aqui não. Mas mesmo assim, ainda vou jogar um desoxidante aqui, pra escorrer pra dentro. E depois... O preto fosco, eu acho que não há necessidade, porque é uma peça que a água fica assim, tá, pessoal? A água escorre, a poeira escorre. Mas... De repente eu até passo aqui. Eu não queria sujar, tirar essa cor azul aqui. Mas de repente eu passo pra escorrer pra dentro e entrar entre os pontos aqui. Tá certo? Tá certo? Música Vamos lá. Ficou mais bonito? Claro, ficou limpinho, né? Ficou bom. Então é isso galera, o vídeo vai ficar. Olha o Zé. É porque você falou, vai e eu... Rapidinho, foi em cima. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá pessoal? Não façam isso, você que trabalha na área, tirou. Vai lá, uma tintinha, vai lá, protege e tal. Não custa nada, tá? Pega qualquer tinta que você tiver lá, na partilheira, passa. Pelo menos está protegido, tá certo pessoal? Momento Maguila, vamos mandar um abraço aí pro pessoal que pede nos comentários, pra que a gente mande um abraço. Pessoal, manda mais aí que a Márcia está reclamando, está ficando escasso o pessoal que pede, tá certo? Momento Maguila de hoje vai pra quem, Zé? Geraldo Moreira, de Brasília, Distrito Federal. Éder Valdemar, de Palmas, no Tocantins. Rogério Amério, de São Paulo, Capital. Josué, da J.V. Solda, de Pitangui, Minas Gerais. Fábio Amorim, de Biguaçu, Santa Catarina. Isso galera. E se vocês curtiram esse vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar seu like e seguir a gente lá no Instagram. Isso galera, e não esquece, hein? Mão na lata! 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 Vamos lá.